Ela fica sozinha chorando no quarto Ela não é mais a menina de antes Conheceu o mundo e conheceu o amor Mas com isso também conheceu a dor Ela não tem mais aquela alegria E aquele sorriso que contagia Seus olhos não brilham mais porque acabou Desde aquele dia que ele a deixou Não é vaidade É só saudade Liga pra amiga pra se consolar E pergunta se um dia ele vai voltar Ela só queria um pouco de atenção Alguém que cuidasse do seu coração Ela já não sabe mais o que fazer E releia as mensagens do seu celular E lembra do tempo que tinha você E aí nessa hora começa a chorar Ela fica sozinha chorando no quarto Ela não é mais a menina de antes Conheceu o mundo e conheceu o amor Mas com isso também conheceu a dor Ela não tem mais aquela alegria E aquele sorriso que contagia Teus olhos não brilham mais porque acabou Desde aquele dia que ele a deixou Não é vaidade É só saudade Liga pra amiga pra se consolar E pergunta se um dia ele vai voltar Ela só queria um pouco de atenção Alguém que cuidasse do seu coração Ela já não sabe mais o que fazer E releia as mensagens do seu celular E lembra do tempo que tinha você E aí nessa hora começa a chorar Liga pra amiga pra se consolar E feia lhe dar notar Ela só queria um pouco de atenção Alguém que cuidasse do seu coração Ela já não sabe mais o que fazer E releia as mensagens do seu celular E lembra do tempo que tinha você E aí nessa hora começa a chorar